Olá senhoras, olá senhores, muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Muito obrigado por vocês já estarem aqui. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que estão curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Fico muito grato com isso. O intuito é levar ainda mais informações para todos vocês. Houve uma decisão hoje, e eu vou falar para vocês sobre pensão por morte, que é a dúvida de muita gente. Muita gente pensa, e até então eu também, como advogado, tinha essa dúvida, que sempre o INSS nega quando a gente entra. E eles alegando que é a pena de 10 anos, de 10 anos, prescreve com 10 anos. Se você ficar viúva hoje, por exemplo, você tem 10 anos para poder requerer a sua pensão. Se você não fizer isso, o INSS vai negar. Ele já gosta de negar, o INSS já gosta de negar a tal da pensão. E se você for ajuizar isso após 10 anos, aí sim, que vai complicar. Sai uma decisão aqui importantíssima, e eu quero passar para você. Olha só, que eu sei que muita gente aqui já é aposentado, pensionista, mas muita gente também assiste as nossas lives, nossos vídeos, para poder aprender, né? Olha aqui, pedido de pensão por morte, não prescreve após 10 anos, decide juiz. Olha que decisão maravilhosa, né? Vamos lá, vamos ver aqui a matéria, que interessante que é. Olha só, a prescrição não atinge o direito ao benefício previdenciário da pensão por morte. Esse foi o entendimento da segunda vara de Jaguará, ao determinar que o INSS conceda a pensão por morte a uma mulher, que só acionou a justiça após mais de 10 anos do falecimento do seu esposo, né? O marido dela faleceu em 2008, e a mulher pediu o benefício previdenciário no mesmo ano. Mas o INSS negou, novidade, né? Com o argumento de falta de período mínimo de carência até a data do óbito. Então, alegaram que não tinha carência, né? Do falecido. Negaram. Ela ajuizou, então, apenas em 2019. O INSS, por sua vez, alegou que já teria se passado 10 anos, já teria prescrevido o tempo. O juiz Pedro Henrique, aqui, ó, Guarda Dias, é o sobrenome dele, citou precedente do STJ para afirmar que as prestações previdenciárias têm característica de direitos indisponíveis. Daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve. Que maravilha! Segundo o magistrado, somente prescreverão as prestações devidas a mais de 5 anos e não reclamadas por inépcia da beneficiária, conforme a lei 8.2.13.1991 e a súmula 85 do STJ. No mérito, o juiz reconheceu a qualidade de segurado do marido e a condição de dependente da autora. Ele ainda fixou multa de R$ 300,00 em caso de descumprimento da decisão. Então, recentemente, o STJ adotou o mesmo entendimento, aqui embaixo, olha, o tribunal adotou o mesmo entendimento, olha aqui, ó, ao uniformizar uma interpretação da lei que vinha sendo aplicada de maneira divergentes pelas turmas recursais dos juizados especiais de diversos estados. Então, está aqui o número do processo, é o 52437406720198090091, aqui é o número do processo. Pessoal, o que eu quero dizer para você? Você não desistir. Muitas vezes, a gente entra com pedido de pensão por morte e acaba o INSS negando. E aí, você vai juntar provas, um monte de coisa que eles pedem, vai juntando, daí a pouco o INSS fala o que para você? Prescreveu. Prescreveu. Então, agora, com essa decisão, graças a Deus, nós não temos mais dúvida. Não tem esse negócio de 10 anos. A qualquer tempo, a pessoa que tenha direito de exigir a pensão por morte deve requerer, e ainda que o juiz considerou ele como segurado e ela a pensão por morte. O INSS negou até ele, né? A carência que o INSS negou. Isso, para nós, não é nem uma novidade, pessoal. Quando você chega até o INSS e ele negar. mas negar de todas as maneiras. Porque, pessoal, nós temos que entender que a União, a União, ela quer enxugar a folha e não expandir, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando, que é realmente isso. Não querem pagar. Ainda mais aqui, que já tinha passado 10 anos, né? Tinha passado 10 anos. Ela entrou, coitada, negou, passou 10 anos, ela poderia o quê? Ter desistido. Mas ela não desistiu. E assim nós devemos ser. Não desistir das nossas lutas. Não desistir do que a gente acha que é certo. E ela tinha certeza que ela tinha direito. Então, graças aí a essa decisão do magistrado aqui, que é o Pedro Henrique. Muito parabéns aí ao colega Pedro Henrique, que tomou essa decisão aí sabidamente a essa senhora mais de 10 anos. Então, você que conhece alguém que já passou aí 10 anos que ela é viúva ou viúvo, para ela não desistir. Insistir. Procurar um colega. Procurar um advogado. Pessoal, quando você vai se aposentar ou qualquer coisa que você for fazer no INSS e ele negar, não perca tempo. Procura logo um advogado. As pessoas falam assim, eu não quero pagar advogado. Tudo bem. Vai sem. Vai sem. O que eu quero dizer é, na negativa do INSS, se ele se negar, corre. Procura logo um advogado. Não perca tempo. Se essa senhora, em 2008, aqui, foi que ela entrou, que negaram. Em 2008, se ela tivesse procurado um colega advogado, ela já estaria recebendo há 10 anos. depois que ela procurou aqui um colega advogado, o que aconteceu? Ela foi reconhecida como dependente aqui e ela está agora recebendo a pensão por morte, mas perdeu muito tempo, né, pessoal? Perdeu muito tempo. Perdeu 10 anos. Muito tempo. Nós não devemos esperar, colega. E eu quero convidar você, você que tem dúvidas, você que, ah, negou, ah, procura logo um colega, procura logo um advogado. Ele é seu melhor amigo. Ele vai saber o caminho que você vai tomar. Ele não vai, pessoal, jamais um advogado vai te ensinar um caminho mais longo. Jamais um advogado vai te ensinar um caminho onde você vai perder, pelo contrário. Ele vai te ensinar o caminho mais curto com possibilidades reais de você vencer. Se não tiver jeito, não tem. Mas todos os recursos, pessoal, serão apresentados para que você tenha a sua pensão. Toma muito cuidado. O NSS, pessoal, não é bobo. Você chega lá, apresenta a documentação e depois, quando você procura um advogado, essa primeira ida sua no NSS atrapalha o trabalho do colega advogado depois. Toma muito cuidado com isso. Os documentos que você apresenta. Isso pode, muitas vezes, te ajudar e, muitas vezes, te atrapalhar. Nós temos que ter muita sabedoria e muito conhecimento. Eu sempre oriento, pessoal, procurar sempre um advogado ou uma advogada que ele vai te orientar certinho a papelada que você tem que apresentar para tudo que você for fazer, pessoal, do INSS. Toma muito cuidado com isso. Esse é meu recado que eu dou para você. Tomara que você passe para mais pessoas e mais pessoas busquem a justiça, busquem o seu direito. se você ficar sentado na sua cadeira e não procurar seus direitos, ninguém vai fazer isso por você. Procure sempre um colega advogado, dialoga com ele, faça contrato de risco, pessoal. Tem colegas advogados que fazem para receber depois, faça esse contrato e aí sim, depois ele recebe a porcentagem do trabalho dele, justo, e você recebe a sua porcentagem também, mas cuidado, nunca vai sem advogado. Esse é o conselho que eu te dou. Pedi a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um abraço.